Excelência em Educação. É com este princípio que o Grupo Bernoulli atua dia após dia, desde sua fundação no ano 2000, em Belo Horizonte. Constituído pelo Colégio Prevestibular Bernoulli e pelo Bernoulli Sistema de Ensino, o grupo atua em três diferentes segmentos, Fundamental, Médio e Prevestibular, e se destaca por resultados que o consolidam como uma das instituições de ensino mais respeitadas do país. Os números conquistados são impressionantes e passam por recordes em aprovações nos mais disputados vestibulares do Brasil e também pelo alcance de posições de destaque em exames como o Enem. Em 2014, o Colégio Bernoulli conquistou pela segunda vez consecutiva o primeiro lugar no Brasil no Enem entre as escolas com mais de 60 alunos participantes e o primeiro lugar do Brasil no Enem no ranking formado por todas as escolas, considerando-se para cada uma delas as notas dos 30 alunos de melhor desempenho no exame. E mais, pelo nono ano seguido, o Bernoulli figura no ranking do Enem como uma das dez melhores escolas do Brasil. A solidez pedagógica que permeia todas as ações educacionais do grupo pode ser claramente observada nas soluções didáticas desenvolvidas pelo Bernoulli Sistema de Ensino, que atendem ao próprio Colégio Prevestibular Bernoulli e às centenas de escolas parceiras em todo o Brasil. Essas soluções são criadas por educadores experientes, o que assegura a perfeita aplicabilidade dos conteúdos propostos, respeitando-se as diferenças regionais e possibilitando também o desenvolvimento do aluno em todas as suas potencialidades sociocognitivas. Coleção Estudo Formada por conteúdos aprofundados e abrangentes, criteriosamente revisados e atualizados, acompanhados de uma minuciosa seleção de exercícios, a Coleção Estudo do Bernoulli Sistema de Ensino é um material didático de excelência que atende ao ensino fundamental, ao médio e aos pré-vestibulares. A Coleção Estudo é oferecida em nove versões, destinadas aos alunos do sexto, sétimo, oitavo e nono anos do ensino fundamental 2, EF6, EF7, EF8 e EF9, aos alunos da primeira e segunda séries do ensino médio, EM1 e EM2, e aos alunos da terceira série do ensino médio e do pré-vestibular, 2V, 4V e 6V, Com o objetivo de assegurar o melhor uso da Coleção Estudo, além do fortalecimento e do crescimento das escolas parceiras, o Bernoulli Sistema de Ensino oferece um completo acompanhamento pedagógico. A equipe pedagógica do Bernoulli Sistema de Ensino está disponível para solucionar dúvidas e para auxiliar o corpo docente das escolas parceiras no processo de ensino-aprendizagem. Buscando ampliar o contato com os parceiros, o Bernoulli Sistema de Ensino oferece também o SAEP, Sistema de Apoio às Escolas Parceiras, um canal de relacionamento gratuito e online, desenvolvido para oferecer o melhor suporte para os gestores de cada parceiro do Bernoulli Sistema de Ensino. Para complementar a Coleção Estudo, o Bernoulli Sistema de Ensino desenvolveu o Bernoulli Digital, uma plataforma exclusiva que apresenta objetos de aprendizagem digitais para dinamizar e potencializar o processo ensino-aprendizagem. Bernoulli Sistema de Ensino Apoio 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 Apoio